Primeira discussão, e é um debate antigo nesta casa, sobre o cabeamento subterrâneo das empresas de energia, televisão, TV a cabo, tudo isso que nós temos nos bairros hoje. Hoje é uma coisa horrível, tudo que tem pendurado nos postes, as fiações não são trocadas, não são substituídas, oferecendo perigo para a população e para o meio ambiente. Porque essa fiação aérea hoje, ela impede inclusive o plantio de árvores. Nós fizemos três projetos aqui pedindo o cabeamento subterrâneo nos patrimônios históricos da nossa cidade, senão você reforma o patrimônio e aqueles fios na frente acabam enfeiando tudo, tornando o ambiente absolutamente poluído para os novos loteamentos que vão surgir nesta cidade e para as avenidas novas que a cidade está preparando. E depois, gradativamente, a cidade inteira. Isso é uma cidade moderna, Sorocaba precisa disso. Ambientalmente, visualmente, a poluição visual e o perigo que esses postes oferecem hoje.